Opa, caro cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa não Sempre em volta, eu fui amizade a guerra, todo dia, dia, dia não E passei a vida inteira, tudo isso tão incrível, isso é uma luz do sol Apoiado em poesia, em tecnologia, agora a luz do sol Opa, caro cidadão, opa, caro da civilização Opa, caro cidadão, opa, caro da civilização Opa, caro cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa não Sempre em volta, eu fui amizade a guerra, todo dia, dia, dia não E passei a vida inteira, tudo isso tão incrível, isso é uma luz do sol Apoiado em poesia, em tecnologia, agora a luz do sol Pra que tanta TV, tanto tempo pra perder, qualquer coisa que se queira saber querer Tudo bem de situação, de vez em quando é bom, misturar o brasileiro com o alemão Opa, caro cidadão, opa, caro da civilização 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 Eu dei te entender, você não soube explicar Eu fiz questão de lá ver, não consegui enxergar Desempregado, despejado, sem ter onde caindo, ou que dívidades Sem ter mais que pagar, nesse país, nesse país Que a mente disse que era nosso É dia de 15, aniversário de E4 também Mandaram avisar, agora tudo mudou Eu quis acreditar, outra mudança chegou Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, aleluia Eu vou lutar, eu vou lutar, aqui é o Acquita Salve, salve, nação reggae beat Ogue beat Rock beats O caminho é de se ver Areia meia pra deitar Vou botar uma suranda pra gober Uma cerveja antes do almoço É muito bom pra ficar pensando melhor E você pode sentar onde der Que você se sente melhor Garota na areia, onde o mar chegou A senhora acabou de conversar E ela é, e é praeira Segura, decorte a mão E é praeira Vou levando a revolução Vou levando a revolução Mas há fronteiras e os jardins da razão E na praia é de se ver Areia meia pra deitar Vou botar uma sinora pra beber Uma cerveja antes do almoço É muito bom pra ficar pensando melhor Maracatu, Recife O bico do beijapô Beijapô, beijapô E toda fauna afora grita de amor Quem segura o porto estandarte Tem arte, tem arte E aqui passa com raça eletrônico Maracatu atônico Manamaldei Atrás arranha céu Tem céu, tem céu Depois tem rei do céu Sem estrelas Por cima do bar da chuva Vem a chuva, vem a chuva Que tem gotas tão lindas Que até dá vontade de cober-las Diz aí Manamaldei 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 Awea, ae Manama We Awea, ae Manama We Awea, ae